Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos. Vamos agora começar mais uma aula de Geografia. Vamos continuar o conteúdo da aula passada, falando sobre moradias, lembram? Pois é, hoje nós vamos ver a outra parte que ainda falta para encerrar esse conteúdo, tá bem? E aí, estão animados, preparados para aprender muito hoje? Muito bem! Pois então, vamos começar nossa aula com a professora Lana do primeiro ano fundamental. Vamos lá? Bom, a habilidade da nossa aula de hoje será continuar falando dos diferentes tipos de moradias na nossa comunidade e de outros lugares, como população ribeirinha, comunidades indígenas, outros bairros da cidade. Então, nós vimos já algumas moradias que são bem comuns, que nós comparamos com a da nossa região, da nossa localidade. Então, agora nós vamos ver outras moradias que, em comparação à nossa localidade, não tem nada comum, tá bom? Então, vamos lá? Mas, primeiro, vamos falar um pouco mais sobre moradia, tá? Ter uma boa moradia permite às pessoas ter mais tranquilidade em seu dia a dia, o que garante uma vida menos estressante e algumas preocupações a menos. Então, na nossa casa, na nossa moradia, que é o nosso lugar de sossego, de paz, onde a gente pode se alimentar, descansar, estudar, não é? É onde nós guardamos os nossos pertences, os nossos bens materiais, é onde nós estamos ali acolhidos pela nossa família, protegidos, não é? Moradia, que é um direito de todos. Então, é muito importante, devemos valorizar, tá bom? Mas, antes de falar das moradias que existem, os tipos de moradias que existem na nossa atualidade, vamos falar um pouco sobre como foi que surgiram as primeiras moradias. Vocês imaginam, crianças, que as moradias sempre existiram desde o início dos tempos? O que é que vocês acham? Que desde os primórdios da história do homem, sempre existiu a moradia para eles? Bom, nós vamos entender aqui, agora, que as moradias foram, com o tempo, construídas. O homem, o homem pré-histórico, ele não tinha moradia. Ele vivia no relento, ele era um nômade, Ele vivia no local onde lhe dava alimentos. Quando os alimentos desse local acabavam, como a pesca, a caça, os frutos, as raízes, quando esses tipos de alimentos acabavam nesse local onde eles ficavam, eles migravam para outros lugares, eles iam para outros lugares, por isso eles eram nômades. Não tinham lugar fixo para morar. Até porque eles tinham uma grande batalha com as cavernas, as grutas, que são aqueles enormes buracos feitos em rochas de forma natural. Então, eles tiveram muita dificuldade de ter uma moradia, de viver em cavernas e grutas que já existiam nessa época, porque muitos animais já ocupavam esse espaço. Muitos animais já viviam nessas grutas, nessas cavernas, nesses buracos feitos em rochas, esses grandes buracos feitos em rochas. E então, o homem, para ele ficar num espaço desse, na caverna, ele tinha que lutar com os animais, então eles tinham um grande risco de vida. Então, por isso, muitos deles não tinham uma moradia mesmo. No caso, então, quando o homem descobriu o fogo, as coisas já ficaram bem diferentes. Eles já sentiram que tinham o poder de conquistar o espaço deles, e com o fogo, eles conseguiram espantar os animais das cavernas, das grutas. Eles conseguiram espantar os animais, e então o fogo foi de grande benefício para a vida desses homens, onde agora eles passavam a conquistar um espaço, começaram a morar em cavernas, em grutas. E o fogo também, além de espantar os animais desses lugares, também servia como iluminação daquele ambiente, já que é um ambiente bem escuro, porque não entra a luz solar. Então, o fogo, ele servia para iluminar essas cavernas, essas grutas, e também servia para aquecê-los em tempos de frio, né? Quando fazia muito frio, eles... o fogo servia para aquecê-los. Então, a moradia, quando o homem passou a morar na caverna, ele ficou bem protegido, protegido do sol intenso, da chuva, do vento, do frio, dos animais perigosos, não é? Então, foi de muito benefício. Daí, então, com o passar do tempo, o homem, ele foi se aperfeiçoando mais ainda, ele foi vendo que existiam outras possibilidades de moradias, não só a caverna e a gruta. Eles passaram a entender que eles podiam fazer construções com vários recursos naturais que a natureza oferecia. Como, por exemplo, aqui nessa imagem, a gente vê homens fazendo a construção de uma moradia a partir de ossos, ossos de animais, ossos humanos. Então, não só esses elementos, mas também eles perceberam que podiam fazer construções de moradias com as palhas, os galhos de árvores, as folhas das árvores, as folhas de palmeiras, não é? Também descobriram, nesse tempo, o poder do barro, que o barro podia também gerar uma construção, construção de moradia, uma construção mais resistente e durável, que até hoje é utilizada. Até os tempos modernos, até nossos tempos atuais, o homem moderno, ele ainda utiliza o barro como um material de construção de moradias, para fazer tijolos, telhas, tá bem, crianças? Espero que vocês tenham entendido bem essa parte. E aí também, as relações do plantio e dos animais com a moradia foi muito forte, porque o homem, ele foi evoluindo seus pensamentos, suas ações, suas ideias, e então eles perceberam que, a partir do plantio, eles podiam ter uma moradia fixa. Eles perceberam que, quando eles colhiam o alimento em um determinado local, eles perceberam que podiam plantar novamente naquele mesmo solo, que aquele mesmo solo ia produzir de novo alimentos para eles. Então, com essa nova ideia, essa nova percepção que eles tiveram, e também com a criação de animais dessa época, onde eles podiam contar com o alimento da carne, da carne do boi, da carne da vaca, que eles criavam, também da galinha, os ovos da galinha, a carne, o leite da vaca. Então, os animais que eles começaram a domesticar, a criar, iam servir para eles de reserva de alimento, não é? Da carne, dos ovos, do leite. E então eles perceberam que, com a criação dos animais e o plantio, eles poderiam ter uma moradia fixa. Eles poderiam, agora, não mais ser nômades, andando, vivendo de um lugar em outro, mas agora sedentários, tendo uma moradia fixa, um trabalho fixo, nesse mesmo local, tá bom? Então, é dessa forma como vocês estão vendo aqui, uma moradia fixa, que o homem entendeu que podia ter, e os animais que eles criavam, que poderiam servir para eles de alimento, não é? E também a colheita, o plantio e a colheita que eles faziam nesse local. Bom, agora nós vamos falar dos tipos de moradias que existem, mas que não fazem parte da nossa realidade. Em nossa localidade, vocês acham que... Vocês já viram esse tipo de moradia aqui na nossa cidade, na nossa região? Bom, certamente não. Vocês já devem ter visto viajando por aí, ou então em livros, na televisão, não é? Bom, esse tipo de moradia são as ocas. As ocas são moradias dos índios, né? Muitas famílias indígenas moram nesse lugar, e eles mesmos constroem, as próprias famílias constroem suas próprias moradias, tá? As ocas, elas são feitas de galhos de taquara, que são aqueles galhos parecidos com o bambu. Então, por dentro da oca, existe um revestimento de madeira, onde os índios, eles utilizam trompos de árvores, não é? E os galhos de taquara, de bambu, para fazer a parte interna da oca. E na parte externa, eles utilizam a palha, folhas de palmeiras, para fazer a parte externa. O interessante dessas moradias, essas ocas, é que elas não possuem janelas. O que elas podem possuir é uma entrada, uma porta ou mais, para que haja a circulação de ar dentro dessa moradia. E também, outra coisa interessante, que existe nessas moradias, nas ocas, é que por dentro não existe divisórias, não existem paredes. Todos moram ali, dentro daquele local, de forma que ninguém tem privacidade, na verdade. Então, é interessante o modo de viver dos indígenas, tá bom? Onde nesses lugares, nessas ocas, podem morar ou uma família indígena, ou várias pessoas da mesma tribo, tá certo, crianças? Então, aqui é uma imagem mais nítida de uma oca, tá bom? É uma imagem mais detalhada, para vocês observarem, de uma oca, que ela é feita de palha, ou folhas de palmeiras, tá certo? E por dentro, ela é sustentada por troncos de árvores, galhos de taquara, tá certo? Bom, agora vamos falar também de um outro tipo de moradia. Esse tipo de moradia também não é comum na nossa, na verdade, não é nada comum na nossa região, que é a casa de pedra. A casa de pedra, ela é feita com material de pedra, não é como o nome já diz. São casas bem resistentes, bem duráveis, fortificadas mesmo, que suportam todos os fenômenos da natureza, chuva, vento, tempestades, tá? Furacões, é uma casa bem resistente, a casa de pedra, tá certo? Também existe um outro tipo de moradia, que é o castelo. Castelo é essa imensa moradia, tá? Que ela também é uma construção feita principalmente de pedra também, material de pedra. E geralmente, essa moradia, ela não servia apenas como residência do senhor feudal. Então, os castelos, eles eram construídos, eles foram construídos lá na Idade Média, no tempo dos senhores feudais, que eram grandes proprietários de terra, autoridades, né? Pessoas bem poderosas, ricas. Então, esse tipo de construção, os castelos, não servia apenas de moradia para esses grandes proprietários de terras, mas também servia para protegê-los. Essa moradia são feitas com muralhas, torres, eles têm servos, soldados, para protegê-los, não é? Dos inimigos. Então, é uma moradia que é feita de pedra, muito resistente, e que servia não só para a moradia, mas para a proteção do senhor feudal e da sua família. Outro tipo de moradia que também existe, não na nossa realidade, não é? Na nossa região, na nossa localidade, mas existem em alguns locais, principalmente rurais, mais afastados dos centros urbanos, que são as tendas. A tenda, ela é feita a partir da lona, tá? Esse material aqui é a lona, que é um tecido bem resistente, e ele pode ser desmontado. A tenda, ela é montada facilmente, e desmontada facilmente também. Pode ser levada de um local para outro. Essa é a vantagem. Também nós temos como um tipo de moradia, que é uma moradia bem moderna, não existe no nosso país, nem na nossa cidade, nem no nosso país, mas é uma moradia moderna, que está ocorrendo, principalmente na Europa. Os países europeus estão aderindo a esse tipo de moradia, não é? Algumas pessoas desses países europeus estão querendo esses tipos de moradias, porque é um tipo de moradia bem leve, diferente, não é? Tecnológico, inovador, que são a moradia de papelão, exatamente. Mas não é qualquer tipo de papelão. É um papelão bem resistente, onde essas paredes e o telhado são revestidos de 24 camadas de papelão bem resistente, crianças. Então, olhem só como é bem diferente essa moradia. É uma moradia que pode ser construída em menos de 24 horas, tá? Então, em menos de um dia, é uma moradia que é feita totalmente e ela tem resistência, viu? Tem durabilidade. Ela não é frágilzinha como a gente pensa, não. Tá bom? Então, é isso, crianças. Também nós temos o iglu. O iglu, ele existe nas regiões polares, aquelas regiões bem frias. Você já deve ter visto em desenhos, não é? Em filmes, essas casinhas, os iglus. Elas são moradias feitas de nada mais, nada menos que o quê? A neve, exatamente. Então, são construções feitas com blocos de gelo, tá? A neve, que é o principal recurso desse tipo de moradia. E as pessoas que moram nessas regiões polares, muito, muito frias, elas necessitam mesmo dessas moradias para as próprias sobrevivências delas. Então, se elas não tiverem uma moradia dessa, elas não conseguem sobreviver. Então, os iglus, eles são mais que uma moradia apenas, mas eles são mesmo a proteção para a vida dessas pessoas que moram nesses locais. E também nós temos como tipos de moradias, as primeiras moradias que a gente aprendeu mais antes agora, que foi, que são as cavernas, exatamente. Aqui é uma moradia de caverna, grutas, não é? Então, muito bem. E agora, criançada, nós vamos praticar o que nós aprendemos, vamos começar agora nossa atividade de geografia. Espero que todos participem, respondam aí em casa, tá bom? Então, vamos lá. Na primeira questão diz assim, na verdade tem um poema, aí depois tem a primeira questão. Nesse poema, de Noelle Belger, diz o seguinte, o melhor lugar do mundo. Nem toda gente do mundo tem casa para morar, igual a casa da gente. Existe casa de palha, que tem o nome de oca, de pedra e de bambu. Existe casa de gelo, que tem o nome de iglu. Existe casa de pano, de tijolo ou de madeira. Existe casa de barro e até de esteira. É bom conhecer tanta casa diferente, mas o melhor lugar do mundo é mesmo a casa da gente. Verdade, não é, crianças? Quem aqui não gosta da sua casinha, embora nós conhecemos vários tipos de casas, mas a gente prefere a nossa casinha, não é? Nossa moradia, nosso lar, nosso aconchego. Aqui nós temos várias imagens de vários tipos de moradias, não é? Como vocês estão vendo, a moradia de tenda, a moradia de bambu, de pedra, o iglu, a oca de palha, a casa de taipa, não é? De alvenaria, como a gente aprendeu, tá bom? Então, vamos lá para a primeira questão, que diz o seguinte. Sobre o poema acima, responda. Letra A. Quais tipos de moradias fala na segunda estrofe do texto? Vocês lembram que, crianças, quais eram os tipos de moradias? Vamos ver de novo? Ops! Vamos ver de novo? Aqui na segunda estrofe, fala das moradias, olha, olha os tipos de moradias. Existe casa de palha, que tem o nome de oca, de pedra e de bambu. Existe a casa de gelo, tá bom? Que tem o nome de iglu. Então, agora a gente vai saber responder, não é? Muito bem! Moradias como a de palha, que é a oca, de bambu, e a de gelo, que é o iglu. Agora a letra B. De acordo com o poema, onde é o melhor lugar do mundo? Então, vamos aqui de novo na estrofe do poema, que lá na última estrofe, não é? Na quarta estrofe, diz assim, é bom conhecer tanta casa diferente, mas o melhor lugar do mundo é onde? É mesmo a casa da gente. Muito bem! Então, agora vamos saber responder essa pergunta. Então, onde é o melhor lugar do mundo? Isso, é a casa da gente. Segunda questão, existem vários tipos de moradias. relacione cada moradia ao seu tipo. Então, nós estamos vendo aqui imagens de vários tipos de moradias. E aqui existem os conceitos de cada uma delas. Nós vamos ligar cada conceito à sua moradia correta, tá bom? Então, vamos lá. Bem aqui no primeiro conceito de moradia, que é o iglu. Iglu é uma construção feita de neve ou de blocos de gelo. Vocês lembram aquelas moradias que existem lá nas zonas polares, naquelas zonas bem frias. E isso mesmo, ele está aqui na terceira imagem. Muito bem! Bom, segundo conceito de moradia, oca. Construção feita de madeira e coberta por fibras vegetais. Então, nós estamos falando de qual imagem de moradia? Exatamente, a quarta imagem, a oca. Agora, vamos lá. Próxima informação. Alvenaria, que é uma construção com paredes feitas de tijolos, areia e cimento. Então, nós aprendemos na aula passada o que é a construção de alvenaria, de alvenaria, não é? Então, vai se referir a qual imagem, crianças? Exatamente, aqui na primeira imagem, não é? E também, nós temos aqui a última, que é a palafita, construção feita com tábuas sobre a água, com estacas, né? Estacas de madeira sobre a água, que serve para proteger de amoragia, de enchentes, alagamentos, não é? Existem, principalmente, locais onde tem grandes, muitos rios, pessoas que vivem na beira do rio, não é? Então, muito bem, segunda imagem. Agora, vamos para a terceira questão, que diz o seguinte, qual o principal material usado na fabricação das moradias abaixo? Então, nós estamos vendo aqui a oca, e a oca, gente, ela é feita de tijolo ou de palha? Exatamente, de palha, não é? É muito fácil. Agora, nós estamos vendo aqui um edifício, que foi o que a gente viu na aula passada, não é? Essa construção vertical, moradias verticais que moram várias famílias, então, essa construção, os prédios, o edifício, ele é feito de quê? De gelo ou de tijolo? Muito bem, de tijolo. E aqui nós temos a casa de taipa ou pau a pi, que não é aquela casa feita de quê? Exatamente, feita de barro, muito bem. E aqui nós temos o iglu, lembram do iglu? Que é uma construção feita de quê? Essa moradia, ela é feita de? Gelo ou tijolo? Exatamente, de gelo. Agora, aqui na quarta questão, circule os tipos de moradias que existem em nossa comunidade, então, vamos circular. Será que o iglu existe na nossa região, na nossa comunidade? Não. Aqui, os castelos, eles existem? Esses castelos? Também não, existe mais, é lá para a Europa, não é? Essas casas orientais, são casas, existem esses tipos de casas na nossa região? Não, essas casas, elas existem mais lá para a China, não é? nos locais orientais. Agora aqui, essa casa de alvenaria, não é? Feita de tijolo, cimento, areia, ela existe? Ela é comum na nossa região? Sim, ela é comum, muito bem. Agora, nós temos aqui o edifício, não é? Essa moradia verticalizada. Então, essa construção, que é feita não só de tijolo, areia e cimento, mas também com bases de ferro, não é para sustentar as moradias, mas que estão uma em cima da outra. Então, elas existem aqui na nossa localidade, gente? Sim, existe, muito bem. E aqui, crianças, a OCA, ela existe na nossa região? Não, não existe. Então, muito bem, vamos lá. Quinta questão, circule as moradias, que não fazem parte da nossa realidade de vivência, vivência. Então, agora nós vamos circular as moradias que não fazem parte. Essas moradias aqui, habitacionais, que são moradias simples, bem parecidas umas com as outras, bem semelhantes. Exatamente, elas existem, então não vamos circular. E agora aqui, a casa de alvenaria, também? Não, porque elas também, esses dois tipos de moradias, né, de alvenaria, eles existem, então não vamos circular. E a OCA? Isso, ela não faz parte da nossa realidade. O prédio? Sim, ele existe, então não vamos circular. Agora aqui, a palafita? Muito bem, a palafita não é comum, ela não existe na nossa localidade. E o iglu? Muito bem, também não. Então, crianças, vamos revisar a aula? Nós aprendemos sobre os vários tipos de moradias, e os materiais para sua construção, e também nós vimos as moradias que não fazem parte da nossa realidade, e as que fazem parte da nossa realidade, tá bom? Então, muito obrigada, crianças, pela participação de vocês, pelo interesse nas aulas, em aprender, continuem assim, sempre estudiosos, sempre esforçados, tá bom? Vocês só têm a ganhar, e vamos levar esse aprendizado para a nossa vida. vamos observar mais as moradias, e observar de que elas são construídas. Vamos lembrar dessa aula, e entender as construções, as moradias que existem por aí, tá bom? Então, um grande beijo da Tia Lana, e até a próxima aula. Música 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 Legenda Adriana Zanotto